Música E Gabriel Vitor Agora Desculpa gente A próxima luta após essa aqui É David Uli E William Santos Daí vem a Tamita E essa está lá Música Primeiro rato 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 Amém. Boa! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Passa, guys! Boa! 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 Obrigado. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí